A Turquia levantou o veto à entrada da Suécia na NATO, numa decisão descrita por Jens Stoltenberg como um passo histórico que torna os aliados mais fortes e seguros. O Fundo Branco surgiu após uma reunião trilateral entre o secretário-geral da Aliança, Recep Tayyip Erdogan, e Ulf Kristersson, em Vilnius, na véspera da cimeira da Organização Atlântica. Estocolmo comprometeu-se a reforçar a cooperação com a Turquia no que diz respeito aos militantes curdos em território sueco. O anúncio foi feito depois de Erdogan ter prometido apoiar a Suécia caso Bruxelas abrisse as portas da União Europeia a Ankara. Charles Michel, que se reuniu em seguida com o presidente turco, já prometeu revitalizar as relações entre a União Europeia e a Turquia.